Tudo bom, pessoal? Quem assistiu o vídeo de ontem sabe bem do que eu estou falando hoje aqui para vocês, o MD1 Lead. Eu trouxe hoje cada uma dessas pessoas que vão participar, pelo menos nesse momento inicial. Como eu falei para vocês, a ideia é a gente abrir isso para diversos palestrantes, diversas pessoas debatendo aqui, trazendo informações, somando com informações, conectando negócios, que é o grande propósito do MD1 Lead. Vou trazer cada um deles aqui para vocês, vou pedir que o Kiko e a Fran primeiro comecem falando, vou abrir a câmera aqui para vocês verem quem está aqui, Pablo Farias, que vocês já estão carecas de saber quem é, conhecem já há muitos anos, Bruna aqui do lado esquerdo, Roberta aqui do lado direito, vou deixar um tag com cada um aqui para vocês irem conhecendo, sabendo quem é quem, cada um deles vai falar, vai se apresentar, vai trazer para vocês e eu vou deixar aqui embaixo para vocês, aqui na descrição do vídeo, o link para vocês irem lá, conhecerem o MD1 Lead, se inscreverem no MD1 Lead. O Kiko vai falar uma série de coisas para vocês aqui, vai explicar como é que vão ser cadastros, sorteios, eles têm ideia de fazer alguns sorteios para os participantes, para trazer tecnologia, para trazer uma série de coisas novas aí, que com certeza absoluta, quem tiver interesse em estar no meio dessa área de negócios, estar no meio dessa área de investimentos, imigração, uma série de coisas pelo mundo inteiro, a gente vai trazer essas informações aqui para vocês. Kiko, obrigado de novo pelo convite, agradeço demais para você, é uma honra fazer parte disso junto com vocês, fale um pouquinho mais de vocês, se é que precisa falar um pouco de vocês, fale um pouco de vocês aí. Eu te agradeço, meu irmão. Primeiro, muito obrigado, muito obrigado já por aceitarem esse convite para embarcar nessa nova jornada com a gente. Então, para quem não me conhece, eu sou o Kiko. Eu sou a Francine, né? E hoje a gente quer apresentar para vocês, acho que o Dani já praticamente resumiu tudo, é o nosso novo projeto, o MD1 Lead, que na verdade é um grande ponto de conexão e algo que verdadeiramente pode mudar o rumo dos seus negócios. É verdade, o MD1 Lead, a ideia do MD1 Lead era trazer grandes profissionais, profissionais competentes, profissionais que tenham compromisso com as suas profissões, profissionais que possam trazer novidades, profissionais que possam trazer informação, informação precisa para dentro de uma plataforma, uma plataforma que pode conectar você, o seu negócio com outra pessoa, criando novas conexões de negócios, networks, fazendo cross business, ou seja, somando aquilo que você tem de expertise com aquilo que você pode aprender com profissionais como esses, que já se realizaram profissionalmente, que se realizam a cada dia, que trazem para o mercado novidades, que trazem para o mercado, na verdade, grandes pontos positivos, somados, imagina essa galera toda junta, trazendo informação, trazendo postagens. O MD1 Lead, na verdade, vai ser um lugar, um portal, onde você vai poder se cadastrar e ter acesso a esses profissionais de uma forma direta, ou seja, bater papo com eles, sendo gente como gente, apesar de terem todo o know-how e o gabarito, vão estar conectados com a gente, abrindo palestras, abrindo salas de bate-papo, enfim, trazendo essa possibilidade da conexão entre nós e eles, eles como experts, cada um no seu assunto, a gente vai falar aqui de imigração, a gente vai falar aqui de mercado financeiro, a gente vai falar de real estate, que é o mercado imobiliário, a gente vai falar de registros, marcas, patentes, dentre outras coisas. A gente vai, na verdade, ter um monte de coisas que pode abranger o seu negócio, pode abranger o seu segmento, ou novos segmentos que você, às vezes, pode ter curiosidade, pode ter intenção, ou pode ter simplesmente o desejo de se conectar com outros profissionais, através das informações, através de toda a base, de todo o conteúdo gerado por esses profissionais. Primeiro, Daniel, muito obrigado, meu irmão. Pablo, muito obrigado, Roberta, Bruna, muito obrigado a cada um de vocês por estarem, por acreditarem nesse novo passo, nesse novo projeto, chamado MD1 Lead, uma plataforma que vai conectar eu e você do lado de lá, com estes caras, com estes profissionais, super gabaritados de uma forma direta, prática e simples, de uma forma que eu vou entender, que a Francine vai entender, que você vai entender, e mais que isso, de uma forma que nós vamos poder fazer grandes negócios e grandes avanços, cada um na sua profissão, cada um no seu ramo. Obrigado por acreditarem com a gente, estamos juntos, colados, misturados. Aliás, por falar em sorteios, mano, já existem algumas ideias aí que estão permeando os nossos subconscientes e fazendo com que a gente fique aqui, eufóricos, loucos, para trazer essas novidades para a galera. Obrigado mais uma vez. Pablão, eu queria que você falasse para a galera quem é você, se bem que você, na verdade, olhando aqui, achei que você fosse eu. Bom, eu trabalho com o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, já tem um bom tempo, e não só aqui, no Brasil também eu construí apartamentos no Brasil, então eu entendo bem daquilo que eu faço já tem um tempo. E aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que trouxe notoriedade para o meu trabalho foi exatamente instruir as pessoas sem ter o olho somente na remuneração que eu teria com o trabalho que eu exerço aqui. Então, a minha ideia, assim como o Kiko me fez esse convite, eu agradeço demais o Kiko e a Francine por fazer parte desse grupo aqui seleto e de mais pessoas que provavelmente vão fazer parte aqui também desses profissionais, é que eu posso trazer um pouquinho de informação e conhecimento ao longo do que eu consegui colocar como bagagem na minha história profissional. e eu acho que às vezes um detalhe, uma pequena dica, uma pequena instrução que você dá para uma pessoa que está fazendo investimento, seja fora dos Estados Unidos ou nos Estados Unidos, você pode mudar totalmente a direção de como aquela pessoa vai ter retorno ou não entrar numa furada ou não pisar em falso. Porque com a internet hoje as oportunidades são enormes e são muitas. E às vezes o que falta é a gente ter discernimento para saber filtrar o que é bom e o que não é, quais as pegadinhas, o que é aquilo que faz diferença na hora de escolher um investimento, principalmente em terra, em imóvel ou o que seja, negócios. E isso faz uma diferença e graças a Deus o volume de vendas, a minha equipe, a forma como que eu tenho trabalhado esses anos me deu um pouco de bagagem. E eu gostaria sim de poder instruir as pessoas aqui no MD1 Leads. Mas é isso aí. E brigadão pelo convite e estou junto com a galera. Obrigado, Pablo. A gente que agradece. É uma honra ter você, um profissional do seu gabarito. Ontem, na verdade, o Daniel já conduziu de uma forma linda e quem pôde acompanhar o vídeo de ontem viu. Ele já conseguiu resumir melhor do que eu o que é o MD1 Leads. Mas, enfim, dentre grandes profissionais, a gente também tem essa querida amiga, que, aliás, pode falar com propriedade até de marcas minhas. Roberta Monteiro Minuso, muito obrigado pela honra da sua participação também nesse nosso novo projeto. Kiko e Fran, nós de novo juntos, mais um projeto. Na verdade, nosso casamento é antigo, né? A gente nos conheceu através do MD1, um outro projeto que o Kiko e a Fran tem. E nós levamos a registra essa marca no Brasil, também nos Estados Unidos, além da famosa marca KLB, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês novamente. A Demar, que é uma empresa tradicional, tem aí mais de 30 anos de mercado, né? É uma empresa familiar. Ela foi fundada pelo meu pai. Então, eu cresci dentro da propriedade intelectual, cresci ouvindo o que é marca, o que é patente, como proteger, né? Então, a gente vai trazer conteúdos aí de como proteger a sua marca, como proteger a sua invenção. Então, nesse momento que o mundo vive, é interessante as empresas pensarem na avaliação econômica de suas marcas para algumas transações. Vamos falar também, não só de proteção de marca no Brasil e Estados Unidos, mas vamos falar de outros países, né? Vamos ver aí quais são os tratados internacionais que o Brasil faz parte, que o Brasil assinou, que permite que os empresários expandam os seus registros mundo afora, né? Vamos falar também de perda de direitos marcários, né? Não adianta só nós levar registro à marca MD1, nós precisamos efetivamente usar o MD1. Então, vamos falar de muita coisa, de marcas, de patentes, desenhos industriais também. Vamos trazer conteúdo sobre isso. Vamos falar de registro de software, aplicativos. Quanta coisa tem acontecido hoje, né? Na internet, quantas pessoas migraram para a internet. Está em um mundo novo. Então, Kiko e Fran, obrigada novamente por poder participar desse projeto. Tem muita coisa legal, muito conteúdo de qualidade. Tenho certeza que o pessoal vai se apaixonar. Eu quero fazer um parênteses aqui que a Roberta não falou, né? Obviamente, é extremamente importante essa questão de avaliação econômica. As pessoas muitas vezes não sabem nem o que é essa questão de avaliação econômica. Eu já tive muitos clientes com problemas que foram resolvidos, inclusive, quando você faz uma avaliação econômica de uma empresa. Marca e patente, eu tenho diversas histórias, diversas histórias. Inclusive, eu fiz registro de marca com a Roberta, com a Demarca, já há bastante tempo. A Roberta citou uma questão aqui que é muito importante. Brasil, Estados Unidos, brasileiros, levando as suas marcas para os Estados Unidos. É importante você ter isso. A Demarca pode te atender à base deles principal. Eu tive o prazer de conhecer a Marion, mãe da Roberta, uma das fundadoras da Demarca. Um abraço, Marion. Obrigado por tudo, sempre. Sempre fui extremamente bem atendido, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que a Roberta não falou aqui, mas eu vou falar. Não sei se ela pode falar. Se ela não puder, peço perdão, Roberta, mas eu posso falar. Quem fez o registro da marca Gisele Vinti foi a Demarca. Então, isso é uma coisa que está aí no currículo de vocês. E eu acho super importante as pessoas saberem o tamanho das pessoas com quem eles estão lidando. Dentre muitos outros famosos que eu tive a oportunidade, e eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade e a possibilidade de ter conhecido o seu pai. Eu realmente sou uma pessoa que marca pela competência, pela capacidade, pela inteligência, pela forma com que ele sabia lidar com as pessoas. Com certeza absoluta, soma demais na vida das pessoas e somou demais na vida das pessoas. Então, com certeza, é uma empresa que tem uma grande tradição aí, que desses trinta e tantos anos escreveu uma história muito legal. Então, eu queria falar isso para vocês. A Roberta não falou, mas eu estou falando para vocês. Obrigada, Dani. Obrigada. E realmente, meu pai foi um grande mentor e um grande incentivador dos meus estudos em propriedade intelectual. Obrigada. Sensacional, maravilhoso. Mas isso foi o que eu disse. É esse tipo de gente, é esse tipo de gabarito profissional que a gente queria ter dentro do MD1 Lead para dividir comigo, com você, todas as informações. E por falar em gabarito profissional, ela também é uma expert no mercado financeiro, dentre outras coisas, mas eu fiquei muito honrado com você também ter aceito esse nosso convite. Muito obrigado por dividir com a gente toda a sua experiência, a sua estrada, a sua história. Seja muito bem-vinda ao MD1 Lead, Bruna Alhema. Imagina, obrigada a você. Poxa, dessa vez vocês não me chamaram da mulher do dinheiro, gente? A mulher do dinheiro. Poxa, a mulher do dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. É verdade. Essa é a mulher do dinheiro. Exatamente, pessoal. Eu venho aqui agregar muito em alguns assuntos que eles são, às vezes, polêmicos, mas importa demais. Em qualquer negócio, seja no negócio do Pablo, seja no da Roberta, seja em todo o MD1 Lead e também no Daniel. Investimentos, economia internacional, investimento internacional, entender como funcionam as estruturas, quais são os produtos. E, principalmente, o que eu trago muito para todos os meus clientes, tenho clientes em comum com todas essas pessoas maravilhosas, a importância do investimento em dólar e como entrar num bom investimento em dólar. Isso é muito importante. Nós sabemos que hoje é, na verdade, sempre foi, mas hoje cada vez mais a moeda mais forte que tem. E as pessoas têm buscado cada vez mais, nos Estados Unidos, oportunidades de negócio e de investimentos. Então, quando a gente fala em investimento, o que é? É o dinheiro que vai entrar em negócio? É o dinheiro que vai entrar na compra, vamos dizer, de uma franquia? É uma estrutura de trust, de offshore? Enfim, são tantas as coisas que todos esses assuntos eu vou englobar. Principalmente linkado a tudo que acontece na economia e política global, que afeta, assim, todos os mercados e as suas decisões de negócios e investimentos. E trazendo bastante, bastante conteúdo novo. Enfim, acho que vai ser de grande valia para todo mundo. E como sempre, a mulher do dinheiro. Na hora de pagar, fala comigo. E agora eu quero falar um pouquinho e rapidamente desse cara. Na verdade, a gente está, entre outros canais, mas a gente está aqui no canal dele. Aqui no canal do Daniel Toledo. Um cara excepcional que, enfim, faz parte da nossa vida também, como esses outros todos. Faz parte da nossa história, um querido amigo pessoal. Mas, independente do lado pessoal, um profissional que conduziu e conduz a sua vida, a sua carreira profissional, de uma forma impecável. E, de repente, um ponto muito... Eu diria que é um dos pontos mais sensíveis que as pessoas, de repente, precisam ter responsabilidade. Porque ele, por mais que a profissão dele possa parecer comum, entre boas aspas, ele mexe com uma coisa que é fundamental, chamada sonhos. Ele consegue verdadeiramente transformar sonhos, realizar sonhos. Ou, na melhor ou na pior das hipóteses, ele consegue auxiliar na condução desses sonhos. Então, assim, eu queria te agradecer, meu irmão. Você que começou esse vídeo, mas eu queria agradecer a você, também, de uma forma especial, por aceitar esse nosso convite, embarcar com a gente no MD1 Unite, trazendo todo esse conteúdo pesado e essa história de tantos e tantos anos, da família também, no ramo adfocatício e outros ramos que a sua família tem fincadas, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, de uma forma muito profunda. Obrigado por dividir com a gente todo esse conhecimento, toda essa história. o senhor Daniel Toledo. Obrigado, meu cara. Agradeço a você. Só vou falar uma... fazer um parênteses aqui, porque é pesado demais esse fardo de você, às vezes, carregar sonhos. Eu tento sempre deixar claro para os meus clientes que existe uma linha muito tênue entre a realidade e o sonho. Às vezes, você tem um sonho que a gente pode fazer o melhor possível para conquistar e a gente, às vezes, não consegue, porque não depende da gente. O sonho sai do mundo real e o advogado trabalha dentro do mundo real, dentro daquilo que ele consegue efetivamente fazer. Qualquer profissional aqui da área do direito ou de qualquer outra área, você pode pegar, por exemplo, o Pablo, você virar para o Pablo e falar assim, olha, ele até postou outro dia, que fazenda é aquela, Pablo? Pelo amor de Deus, meu sonho de consumo. Só que custa 6 milhões e 800 mil dólares uma fazenda daquela. E só para você comprar. E o custo de manutenção. E o que os cavalos que estão lá na fazenda vão comer. E para você carpir aquela fazenda inteira. E para você manter aquele imóvel daquele tamanho inteiro. Então, assim, eu não, hoje, infelizmente, eu não consigo ter capacidade de manter. Talvez comprar, você pega e fala, poxa, eu venho de uma coisa, eu venho de outra, eu dou de entrada, faço um financiamento, vou abaixar uma parcela que o Pablo mesmo falou aí, de 20 mil dólares, não é, Pablo? 15 mil dólares, quanto é que é a parcela dela? Está no mundo, mas ele vai falar. É, falou mais ou menos isso, ele fez assim com a cabeça, tá bom. Então, 20 mil dólares, 20 mil dólares de parcela fixa, mais a manutenção, é muito cara. Então, a Roberta, você pode virar para a Roberta e falar assim, olha, eu quero registrar como eu pedi para ela. Eu quero registrar a marca Daniel Toledo. Tem uma diferença grande de você registrar Daniel Toledo em uma determinada categoria e Daniel Toledo em uma outra categoria, né? Porque é um nome. Qualquer pessoa pode botar o nome do filho dele de Daniel, e se ele tiver um sobrenome Toledo, ele pode usar. Vai ser o Daniel Toledo, como existem vários Daniels, Daniel Toledo no mundo, né? Então, quer dizer, existe uma diferença entre você participar do sonho da pessoa e dar para essa pessoa uma possibilidade dela realizar, e uma diferença grande entre você efetivamente conseguir realizar aquilo porque algumas coisas não dependem de você. E eu tenho que deixar isso claro para os meus clientes. Quer dizer que 100% dos meus clientes vão ter seus sonhos realizados? Cara, é impossível isso, né? Nem 100% dos fiéis a Jesus não conseguiram realizar os seus sonhos, porque infelizmente talvez não fizesse parte do destino deles ou da vontade de Deus. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam ter sempre na cabeça delas, e eu tenho que deixar isso da forma mais clara possível. Você pode fazer um investimento de um milhão de dólares a risco e ter um prejuízo. Ou você pode fazer um investimento de um milhão de dólares a risco e dobrar o seu capital, que foi uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco. Então, eu acho que o mais importante de tudo é a gente tratar o cliente da forma mais fria possível, e às vezes a gente dá uma chacoalhada nele, colocar ele dentro do mundo da realidade, dizer para ele, olha, espera aí, até aqui é o meu trabalho, daqui para frente não tem como eu fazer. É uma coisa que você está colocando na sua cabeça. Eu já fiz isso com muitos clientes, já dei chacoalhada em muitos clientes meus, muitas vezes eles até falam, poxa, Daniel, você está enxergando isso de uma forma extremamente fria. Mas as pessoas não estão me contratando para ser uma pessoa bacana para fazer churrasco na casa deles. Eles não estão me contratando por causa da minha postura pessoal, ou da forma que eu crio meu filho, ou da forma que eu tenho uma atitude na minha vida pessoal. Eles estão me contratando para ser o melhor profissional técnico. E é isso que eu tenho que ser da melhor forma possível naquilo que eles estão me contratando. Se alguém me contratar para ser amigo dele, ele está contratando a pessoa para a finalidade errada, porque a minha função é ser o melhor profissional técnico que eu consigo ser dentro daquilo que eu consigo estudar, dentro daquilo que eu consigo oferecer para o meu cliente. Então, essa questão de trabalhar com sonhos é uma coisa muito bacana para o lado pessoal, e é uma coisa muito perigosa para o lado técnico, porque às vezes as pessoas acabam acreditando em coisas que é confortável para o ouvido dela, e nem sempre é a realidade daquilo que ela efetivamente consegue realizar. E é por isso que a gente fez questão de ter Daniel Toledo junto com a gente, justamente porque em muitos momentos a gente precisa colocar o nosso pé no chão e enxergar as possibilidades reais, as verdades diante dos nossos negócios, dos nossos projetos, e esses profissionais, dessa forma assim, vão poder te auxiliar da melhor forma. Aliás, se você quiser participar, para começar, existe o site md1lead.com. Aqui na descrição do vídeo, você já tem o primeiro passo, que é preencher o formulário para que você passe a fazer parte desse grupo seleto do MD1 Lead, de pessoas e personalidades, cada um nas suas profissões, que vão estar debatendo e vão estar fazendo desse lugar o maior ponto de encontro da economia mundial, eu diria assim, Daniel Toledo, Pablo, Roberta e Bruna. Vamos fazer desse aqui um ponto de encontro de verdadeiras pessoas profissionais, pessoas engajadas e responsáveis pelo seu sucesso, pelo sucesso do todo e pelo sucesso do seu negócio. Kiko, eu agradeço demais vocês. Pablo, Roberta, Bruna, agradeço demais vocês. Quero pedir a cada um dos inscritos aqui, visitem, eu vou deixar os links aqui no primeiro, no primeira linha da descrição deste vídeo. Eu gostaria que vocês visitassem e conhecessem o projeto. A nossa ideia aqui, principalmente a ideia do Kiko e da Fran, foi uma coisa diferente. Eu acho que a ideia é fazer links entre pessoas de negócio, entre pessoas que têm interesse no mercado internacional, não só Brasil, Estados Unidos, mas o mundo inteiro. A nossa ideia aqui é linkar pessoas com o mundo inteiro. Então, se você tem ideia, se você está achando que o conteúdo aqui vai ser especificamente Brasil ou Estados Unidos, você está equivocado. A nossa ideia é abrir a cabeça das pessoas para o mundo inteiro. O mundo é gigantesco, tem diversos lugares que você pode conhecer, empreender, registrar sua marca, investir, adquirir imóveis ou conhecer como turismo, né? Porque o MD1 também tem uma outra plataforma que é separada dessa, mas que fala especificamente de turismo. Eu tenho certeza que eles vão trazer muitas coisas bacanas, legais para você. Você que pensa de alguma forma em abrir a sua cabeça e ampliar para o mundo inteiro, tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse projeto que vai somar muito na sua expectativa e na sua, principalmente na sua vida. Muito obrigado a todos. Gente, obrigado a vocês. Muito obrigado. Eu vou colocar aqui o backstage para as pessoas darem risada no final desse vídeo. Eu vou colocar o backstage aqui. Vocês vão ver como é que essas pessoas brincam fora dessa seriedade toda que é a conversa com vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Muito bom. Um beijo. Todo mundo agora que estava rindo que nem os dois, agora fica todo mundo sério. É hora do rec. Eu vou soltar no final desse vídeo, eu vou soltar um making-off, cara, só para as pessoas avisarem. Gravando. Pode falar, Pablão. Não. Desliga o minuto. Tira do mudo. O financiamento, eu vou abaixar uma parcela que o Pabllo mesmo falou aí de 20 mil dólares, não é, Pabllo? 15 mil dólares. Quanto é que é a parcela dela? Está no mudo, mas ele vai falar. É, falou mais ou menos isso. Ele fez assim com a cabeça. Tá bom. Eu posso. Pode. É público. Não precisa dizer. Não, então eu falo. Aí você só dá uma risadinha e vai... Ai, meu Deus. Nós vamos debater sobre economia, nós vamos falar sobre finanças, nós vamos falar sobre mercado internacional, investimento internacional, investimento em EB5, que muitas pessoas têm um monte de perguntas, um monte de pessoas têm um monte de coisa, que têm dúvida, não sabem como é que faz. Vale a pena? Não vale a pena? Como é que isso aí vai se ajustar? Eu fiz um vídeo agora. O Kiko e a Fran estão treinando, ó. O Kiko, eu falo o que tu fala? É, o Kiko, eu vou falar. Acho que a gente está em dois, né? É. Rapaz, o Kiko não tem que treinar nada. O homem já não tem um microfone. Nossa. Não, o Kiko, você dá um microfone pra ele, ele fala cinco horas sem parar. Mas você, você pode falar, Kiko, mas... Ô, Kiko, tu contou pra eles a história da entrevista que foi chamado o KLB pra dar entrevista, menos o Kiko. De frente com o Gabi, não foi? Ah, o Gabi, o Gabi. Gabi. A gente quer convidar o KLB, mas ela falou assim, tem duas coisas. Uma, o nosso cenário só cabe dois. Segundo, a gente não quer o Kiko, porque ele não deixa os outros falar. Bruna não, corre, Bruna. Volta aqui. Tudo louco, esses caras. Engraçadinho. Os caras sérios, né? Nem imagino. Vamos lá. Bruna, você... Relaxa, Bruna. Você parece que fica nervosa na câmera. Eu fico, muito. Eu já estou transpirando, já. Já está suando aqui, ó. Já estou... A Bruna está parecendo a... Vai falar que eu estou branca. Não, a menina da... A filha lá do Família Adams. Esqueci o nome do Andy. Andy. A Wendy. A Wendy. É. Está igualzinha, com essa luz branca na cara dela. Eu não tenho uma luz melhor. Eu vou comprar esses ring lights aí, essas coisas. A iluminação de casa não é a melhor, assim, pra ficar gravando. Aqui, ó. Eufóricos, loucos, pra trazer essas novidades pra galera. Obrigado mais uma vez. Pablão, eu queria que você falasse pra galera quem é você. Se bem que você, na verdade, olhando aqui, achei que você fosse eu. Eu vou só falar um negócio. Vou fazer um break aqui pra vocês. Vocês não ficaram aí pensando que merda de relacionamento que eu estou, cara? Como assim? Eu pensei. Pô, a puta afinação de vocês dois, cara. Um parou, o outro entrou no tempo certo. Eu falei, caraca, eu vou meter fogo na minha mulher, cara. Cara, eu vou terminar hoje. Eles treinaram dois segundos. Eles treinaram dois segundos. Eu lembro de uma foto que eu vi lá, a menina lá dos Vingadores, a mulher olhando pro cara lá, falando que era um relacionamento que nem ela olha pro... Era um relacionamento e um entrosamento desses dois. A gente não enxaiou nada aqui, cara. Tchau, tchau. Obrigado.